O urso panda, eu como bambu O Bruno diz que é o urso panda Como bambu Tira uma foto Não, tá filmando Tá bom Gente, estamos perdidos no meio da selva No meio dos matos Eu e meus filhos Misericórdia, meu Deus Calma, gente, espera eu Meu Deus Olha que arvona grande Espera Estamos no meio do mato O Bruno tropeçou O Bruno tropeçou Ah, nesse bambu aí Meio suspeito Era mais fácil a gente ter ido por lá, né Eu tô enroscada Ó, gente Me junto isso aqui, ó Bruno Calma E se bate no nosso rosto Senhor, nos proteja Nos guarde Não vai lá no bambu, não É perigoso Vem pra cá Vem aqui Olha Olha o bambu Não, Emily Emily, é muito perigoso Aqui é perigoso ter sucuri, sabia? Hum Ai, meus filhos Eles são corajosos Eles não têm medo Do tamanho perigo Não é pra ir aí O Bruno acabou de vir Não, mas não é pra ir nenhum dos dois Mãe, vem tirar uma foto minha aqui logo Para eu te gravar Tá gravando Dá tchau Tchau Matou o perna longo Emily, não é pra ir lá Tchau Tchau